Bicho! Você me chamou pra jogar Capoeira na beira do mar Tenho fama de bom jogador Este convite não vou rejeitar Não me importa que chove nem faça sol Faz poder tocar pirimbal Só com pirimbal Eu quero jogar Este camarada Ele desafiou E aproveita Para mostrar O que o mestre Pima me ensinou Mas você me chamou pra jogar Capoeira na beira do mar Tenho fama de bom jogador Este convite não vou rejeitar Não me importa que chove nem faça sol Faz poder tocar pirimbal Só com pirimbal Eu quero jogar Esse camarada Ele desafiou E aproveita Para mostrar O que o mestre Pima me ensinou Mas você me chamou pra jogar Capoeira na beira do mar Tenho fama de bom jogador Este convite não vou rejeitar Não me importa que chove nem faça sol Faz poder tocar pirimbal Vamos lá Toca o pirimbal Toca o pirimbal Toca o pirimbal Eu quero jogar Eu quero jogar Este camarada Ele desafiou Ele desafiou E aproveita Para mostrar Para mostrar O que o mestre Pima me ensinou Toca o pirimbal Toca o pirimbal Eu quero jogar Este camarada Ele desafiou Ele desafiou E aproveita Para mostrar Para mostrar O que o mestre Pima me ensinou Toca o pirimbal Eu quero jogar Este camarada Ele desafiou Ele desafiou Ele desafiou